Vem pra cá, vem pra cá, demorou, de volta, demorou, 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 demorou pra mandar beijos, abraços, fotos. Demorosinha, demorosinha, isso é de volta. Fiquei emocionado, né? Fiquei emocionado, muito legal, né? Fernandes. Vamos mandar abraços e beijos aí pra tudo? Antes de mostrar as fotos aqui, eu queria mandar três abraços especiais pra três telespectadores de Aracatuba. Vai lá. O primeiro é o Flávio. Tá. Eu encontrei o Flávio no calçadão e o Flávio me chamou e falou, ah, você que é demorou, né? E tal, eu falei, sim, eu só demorou. Eu também quero mandar um beijo pro César e pra mãe dele, que é a Dona Maria, que é de Aracatuba. Olha só. Eles são do Guanabara. Que bom, que bom. Eu vou contratar o Marquinho de segurança. Contratar o Marquinho? Agora a gente vai pras fotos, né? Vamos lá pras fotos. Eu tô sem o... Você já mandou os abraços, os beijos pra todo mundo, né? Os abraços e agora a gente vai pras fotos. Isso. Ó, a Dona Maria Antunes é a mãe do César, que é de Guanabara, que eu falei, né? Tá. E a gente vai começar com foto. Maria Júlia, tem a Maria Júlia aí? Olha que coisa mais fofinha. Ela é de regente feijó. Abraço pra todos e regente feijó. Não é muito fofa? Muito fofa. Agora tem a foto lá de Castilho. É o Claudinei com os filhos Matheus e a Melissa. Ah, de Nova Castilho. Olha, tá vendo? Nova Castilho. A audiência nossa lá é muito boa também. Tá vendo com a família inteira. Que gostoso. Ô, Hernandes. Olha que gracinha. Agora a próxima foto. O Irineu de Arassatuba mandou pra gente, ó. Cadê o Irineu? É muito amor, não é? Opa! Não é muito amor? Chego de logo, tá vendo? Agora, quando vocês ouvem essa musiquinha, escutam essa música, você sabe que já vem foto de casal, gente. Já vem foto de casal, lógico. Quem é o casal? É a Ana e o Luiz Henrique, na pescaria. Ô, Hernandes, olha isso aí. Opa! Olha só. Sabe de onde eles são? De onde? Lucélia. Lucélia. Casal que pesca unido. Que bom, que bom. E olha que garotada mais linda, são os filhos da Paola, lá de Fernandópolis. Coloca pra gente. Olha só, né? Aí na tela, olha só, os filhos da Paola. Fofinhos, né? Nossa, que família linda, né? Muito bem. Família muito bonita, muito bonita mesmo. Agora, quem mais? Essa é de Brauna, a Sofia e a filhinha de Brauna. Cadê? Olha só, ó o soninho. A Sofia e quem é aqui? A filhinha dela, né? É. A filhinha dela, tá aí. E tem a Alice, a nossa Bena Orete, ela é neta do Oliveira. Essa menina, tá fazendo esse biquinho aí. Passou batom e tudo pra foto, você viu? Passou fazendo biquinho dela. Ela pediu pra gente mandar um abraço pra ele e pro Macão, que é irmão dele. Todos são de Aracatuba. E agora nós vamos ver a Lavinia e o Davi Miguel, lá de rancharia. Olha só. A Lavinia e o Davi Miguel estão aí, muito legal. São fofinhos, né? E pra encerrar, demorou, tem a Bianca e o irmão dela. Eles estudam na escola Armando Ribeiro em Panorama. Olha só. Um beijão pra vocês. Um beijão pra todo mundo da escola, Armando Ribeiro. Não, estão na escola, já fizeram uma foto e mandaram pra gente. Deve ser educação artística ali, né? Muito bom, muito bom.